Quando a mãe era pequena Às vezes, a mãe senta-me no colo e conta-me histórias engraçadas de quando ela era pequena. Por exemplo, quando a mãe era pequena, não havia telemóveis. Havia um telefone fixo na entrada da casa que servia para toda a família. Ou seja, quando as pessoas saíam para a rua, o telefone ficava em casa. O telefone era da família toda e, quando tocava, não se sabia para quem era. Alguém atendia e depois gritava Pai, é para Arati! Também não havia computadores em casa. Quando a mãe andava na escola, fazia os trabalhos numa máquina de escrever. Se enganasse, tinha que voltar ao início e escrever tudo de novo. Teca, 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 tchim! E sem computadores? Claro que também não havia internet. Quando se queria saber onde ficava a América ou quem tinha sido, a padeira de Aljubarrota procurava-se nas enciclopédias, que são grandes coleções de livros, onde está tudo escrito. A mãe diz que a televisão era em preto e branco. Ou melhor, há preto, branco e muitos tipos de cinzento. Havia só dois canais e os desenhos animados só passavam aos sábados e domingo de manhã. Nos outros dias, mesmo na cidade, as crianças brincavam na rua depois da escola. As brincadeiras preferidas da mãe eram andar de bicicleta, saltar aos elásticos ou desenhar com giz uma amarelinha no chão. Claro que havia supermercados, mas eram mais pequenos. A avó fazia compras na mercearia do senhor Daniel, que sabia o nome dela e lhe vendia sempre as melhores frutas e legumes. Como a merceria tinha pouco espaço, o senhor Daniel pendurava presuntos, bacalhau e cebolas no teto. A caixa de correios estava sempre cheia de cartas e, quando a família ia de férias, mandava postais coloridos da praia e das montanhas aos avós e aos amigos. Os postais eram curtos. Estamos cheios de saudade, voltamos em breve e, depois, já não havia espaço para escrever mais. E, por falar em viagens, não havia autoestradas. Mas, as estradas tinham muitas curas e passavam pelo meio de terras, onde se podia parar para almoçar em restaurantes na beira do caminho. Por isso, as viagens eram mais longas e a mãe, que era pequenina, enjoava sempre. Parece que agora o país encolheu e chega-se mais depressa a todo lado. A música ouvia-se em discos de vinil, que eram pretos e grandes, e que rodavam com giradiscos que tinha uma agulha. Às vezes, os discos riscavam-se nessa agulha e ficavam a repetir a mesma parte da música eternamente, sem sair do mesmo lugar. As máquinas fotográficas não eram digitais. Comprava-se um rolo de fotografias, tirava-se as fotos sem se ver, e depois tinha de se revelar para saber como tinham ficado. Por isso, havia sempre fotografias desfocadas e gente com olhos vermelhos e caras esquisitas. E os carros não tinham GPS, e não havia e-mail, nem micro-ondas e tantas outras coisas. Mas a mãe diz também que muitas coisas nunca mudam e são sempre iguais. Por exemplo, ela também se lembra de ser criança e estar sentada no colo da avó ao ouvir histórias de quando a avó era pequenina. Mas isso é uma outra história. Mas isso é uma história. Legenda Adriana Zanotto